Um dos bens mais desejados pelos brasileiros, a casa própria, foi tema de um debate no STJ. O seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ, a Proteção do Consumidor, reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da Corte. Na abertura do evento, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. A partir da consolidação da jurisprudência do tribunal constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Com foco na proteção do consumidor, ministros do STJ e especialistas falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário para aquisição de imóveis, a evolução da jurisprudência sobre o assunto e os julgamentos do STJ. Todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial, porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Uniformização. E o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça. Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor, como o consumidor vê essa questão em juízo, como está sendo formada a jurisprudência, quais são os pontos que se podem aperfeiçoar. E, claro, sempre também ouvindo o outro lado, do construtor, as suas ponderações, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando. Legenda Adriana Zanotto